Se a juventude que esta presa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor E ser tão só, fazer um sonho Daí então, quem sabe alguém chegasse Cantando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse, eu não resistiria E a madrugada, a calentaria Nossa, Pai, Pai, fica Ó, brisa fica, pois talvez, quem sabe Que o inesperado passa uma surpresa Que traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar Genial Amém 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 Amém